Em relação ao futuro do Brasil, posso fazer uma pergunta? Pode, pode. Eu tô aqui pra aprender. Eu tava com o Monarque, aí o Monarque falou assim eu aposto com você que dentro de 12 meses vai ter impeachment do Xandão e eu volto pro Brasil de cabeça erguida. Ele não falou isso? Eu falei que é fevereiro. Porque aí vai mudar o... Que seja 12 meses. Ele concordou que se não fossem 12 meses não era mais. Inclusive a direita, entre aspas, que Bolsonaro não é direita, mas Bolsonaro tá trabalhando pra extrema-esquerda desde o gabinete de transição. Eles estão lá. Oh, ele começou a placar. Não sei quantos se comprometeram a apoiar o impeachment. Começou agora o placar pelo dia do impeachment e tal. O que eu ia perguntar é exatamente isso. Mas ele falou se ele vai voltar pro Brasil montado num unicórnio rosa ou num dragão mágico. Ou num dragão. Igual a Enoque e a Elias num trono de fogo num dragão. Imagina, o Enoque e Elias. Você tá louco. O Monarque não é burro. O Monarque é um cara que lê muito pouco fica grudado o tempo inteiro nas redes. Recebe muita informação. Programa vagabundo no YouTube. Ele assiste os podcasts americanos, tipo, não sei o que lá. E também fora. Ele tem acesso a coisa que hoje é banida do YouTube. Por isso que ele fala um monte de bobagem. Fumou muito, mas é um cara inteligente. Mas fumou muito e não tem conteúdo. Porque ele não... Inteligente, mas não tem conteúdo. É isso. Vazio. Monarque acha que o... Então não é nada ligado à Bíblia. Vai ser tipo no Senhor dos Aneis, naquele dragão lá. Como é que chama lá? Game of Thrones. Game of Thrones. Vai ser nos dragões do Game of Thrones ou vai ser no Unicórnio do Mundo Moranguinho? O Game of Thrones, a galera fez buzou muito nos cortes. Se você ficar afirmando que você é um rei, você é um rei. Mas voltando, eu quero o seguinte. Deixa eu não terminar. Monarque acha que em um ano ele volta de cabeça erguida e a vida normal dele. Que vai voltar os vídeos dele tudo. No Unicórnio ou no Dragão? Isso, por aí, né? E o Alan, no final, na hora de encerramento lá, ele falou assim, não tenho nenhuma esperança de regeneração desse país. Minha mãe pode morrer daqui a 20 anos que eu não vou estar no enterro dela. Teve essa conversa ou não teve? O senhor, eu acho, na minha opinião, é intermediário. Nem é para sempre e nem é para o ano que vem. Eu acredito que no Brasil a tendência não é virar Venezuela. A tendência no Brasil é que os próprios petistas, os próprios juízes, os próprios promotores, os próprios procuradores da República, auditores fiscais, professores universitários esquerdistas, na hora que o salário deles de 2, 3, 4, 5 mil dólares virar mil dólares, eles vão querer mais ou menos PT. Na hora que vier a interinflação, como a continuidade argentina... Ah, mas aí o sistema já está tomado, cara. Pois é. Não, mas aí a base vinha contra a revolução. Já começou a contra-revolução essa semana ou não começou? De um ministro dizendo que o outro passou a mão, o outro cara disse que não vai cair sozinho, que vai denunciar a podridão de todos, não é isso? Como é o nome do negão lá? Como é o nome dele? Graças a Deus, eu não quero nem... Que diz que a outra mulher, não sei o que, sei lá. Ele não disse que não vai cair sozinho? Se ele cair, ele vai abrir o bico, vai soltar todos os anos de mordiça que vai dar merda. Isso é contra a revolução. Por que eles não começam a brigar entre si? Porque eles acham que já eliminaram todas as oposições reais, não é isso? E essa proposta, mais uma vez, que o faro da liberdade está... Candidatura independente. A candidatura independente. Eu não acredito que vai ter regeneração no Brasil, mas isso aí é uma coisa que vai abrir uma brecha para ter uma ameaça permanente de a qualquer momento, mesmo que você controle todos os partidos, todos os diretórios do Brasil, puder vir um cara, meter a cara e tomar uma prefeitura e tomar um governo do estado ou fazer uma campanha brasileira. Ou a presidência. Ou a presidência. Mas eu acho que não vai ser para a próxima. Ou o Sinando. Eu acredito que a gente vai imitar em vários aspectos da Argentina. Lula vai meter Janja presidente, não é isso? Para Lula estar ruim, ficar naquela casa ali, como é que chama? Janja vai para a reunião, representa ele em todo lugar, ia ou não? Ela já representa o vice-presidente. Mas ela já foi para a Olimpíada, ela foi para o Rio Grande do Sul, ela vai para os lugares e no lugar de uma... Para Lula estar ruim, meter a mulher como o Kirchner fez? E eu acredito que a tendência, depois de Janja, é o esquema se esgotar. Toda revolução tem quatro fases. É a tomada do poder, que foi o mensalão e o petrolão. Os expurgos, que ninguém discute. Temos exilados, não é isso? E a terceira é contra a revolução. Na hora que eles começarem a se destruir, eles vão se enfraquecer e os próprios esquerdistas vão clamar por alguém que faça o que o Milley fez. Dolarize, privatize, moralize, pau no vagabundo e que faça o salariozinho dele valer alguma coisa. O professor, o juiz, o auditor fiscal, o promotor esquerdista na Argentina, quer receber o salário dele em dólar ou em peso. O professor, o juiz esquerdista, hoje está feliz em real. Mas na hora que tiver inflação de 300%, ele vai querer receber o salário dele em cruzeiro ou em dólar. Ele vai querer o estado eficiente ou ineficiente. É isso que eu acho que vai acontecer. Eu já dei três cenários. Agora eu quero ouvir o que o senhor acha. É daqui a um ano, nunca mais, daqui a dez anos, cinco, quando é que o senhor acha mais ou menos que vai cair esse estado desfuncional no Brasil? Dois, três anos num período... Dez anos num período de uma vida humana é muito tempo. Na história de uma nação... É nada, né? É um detalhe. E o Brasil... São várias mentiras sendo contadas continuamente na história do Brasil, principalmente pela República Imunda de Deodoro e pelo Exército Brasileiro de Deodoro. Uma delas é que nós somos um país jovem. É uma nação bebê. O Brasil não tem história. A Rússia tem história, 381? Se você pegar o mapa da Rússia, em 1500, quando o Brasil começou, era... Um principado. Era um principado. Era isso, era um ovo. A Rússia tem um tese próximo, o mesmo tempo de história que o Brasil. Ah, mas os vikings passaram... É, mas daí você põe o estupinambá, o estupiniquim. O Brasil... A Itália como um país é mais nova que o Brasil, mas como nação. Aqui eu estou falando... A nação russa e a nação brasileira têm mais ou menos o mesmo tempo. Quando a nação brasileira começa? Quando os índios chegam e começam a converter... Ou quando os portugueses chegam e começam a converter os índios e existe uma fusão dos tupiniquins com os portugueses, os tupinambás eram os aliados dos franceses. E você começa a salvar... São várias mentiras que são contadas na história do Brasil. Uma delas é que nós somos uma nação jovem. Aqui, os Estados Unidos... O Canadá é uma nação jovem. Estados Unidos é uma nação jovem. Quando os peregrinos, os pioneiros pisaram aqui em Cleanup Rock, primeiro... No Brasil, cara, já tinha o engenho, o cano-de-açúcar, a eleição. Já tinha 100 anos de eleição em São Vicente. Há 100 anos, São Vicente fazia eleição para eleger os vereadores da Câmara. Então, assim, é uma mentira. O Brasil já é um país, uma nação mais antiga, consolidada, que nasce de uma proposta civilizatória muito bonita. Muito bonita. A esquerda é mentirosa. O diabo é o pai da mentira. A esquerda é mentirosa. O Bolsonaro virou um artífice da mentira. Qual é o trade? Qual é a habilidade do Bolsonaro? Ele mente que não sente, né? Ele mente que nem se diz. Ele diz o que a marca quer ouvir. Ele consegue me enganar, cara. Pô, ele conseguiu me enganar. Então, assim, vamos lá. Voltando. O Brasil... O diabo é o pai da mentira. E existem várias mentiras que foram contadas em uma mentira brasileira. Uma delas foi contada pela raiz do esquerdismo, que é o Rousseau. O Rousseau falou esse papo do bom, o selvagem. O ser humano é bom. É o contrário do que tem escrito no Gênesis. Exatamente. Exatamente. Você tem o bem e o mal dentro de si e tem o livre-arbítrio para escolher o caminho da salvação ou do inferno. E sem Deus nós somos animalescos, né? Maravilha. Então, o Rousseau fala o regime antigo tal que faz o homem ser malvado, ruim. Agora, vem o seguinte. Deixa eu te perguntar uma coisa para você. Então, os selvagens, quantos portugueses chegaram para catequizar, para cristianizá-los? Como é que era o hábito dele? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que aconteceria no Brasil hoje se no Morro do Alemão tivesse uma facção criminosa que capturasse a facção rival e devorasse? Começa ele. Se fosse lá e fizesse um churrasco, ele ia ter foto. E eles cortando. Ah, chegou o comando. Corta. Fígado frito e tal. Espeta. E mostra a cena. As crianças, as mulheres. Comendo, não comendo. Churrasco de gente. Ou então, o PCC. Se a gente descobrisse, por exemplo, hoje, que o PCC, nas comunidades, nas famílias líderes do PCC, eles fazem cerimônias para devorar pessoas. As assam. Você concorda que a sociedade brasileira ia se revoltar? Falando, não, não, não. Agora mata todo mundo. Isso aqui tem que matar. Foi o que aconteceu. Eu ia no Salvador. Muito bem. Os índios aqui no Brasil, eles não geneticamente, mas culturalmente, eles tinham uma coisa demoníaca, que era o canibalismo. Se você falar para mim, não, o canibalismo é uma coisa cultural bonita. Caramel, você é um demônio, cara. E tem relatos que não era ritualístico. Fazia parte... Da cultura. Fazia parte da alimentação cotidiana deles, carne humana. Fazia churrasco. Tem relatos. Hans. Não, na Bahia, teve um vice-governador da província que foi comido em Itaparica. Fazia parte. Foi completamente registrado. Você tem vários e vários registros, relatos, de quando eles capturavam, iam devorando, e quando... Então, pega o relato, por exemplo, do índio que recebe a palavra, abandona o diabo, recebe a palavra, e vê a luz, vê a verdade. O índio Tibiriçá, cacique Tibiriçá. Ele viu que o demônio estava do outro lado a ponto de lutar contra o sobrinho familiar. São Paulo é fundada dentro de um escopo civilizatório. Óbvio que teve crime, óbvio que teve maldade, mas havia, pelo menos, a boa intenção de acabar com o mal. Então, São Paulo começa com escola e começa com uma missa. Lá no mosteiro de São Bento, ficavam as ocas da família do índio Tibiriçá. Tinha uma paliçata ali na antiga cidade, no centro de São Paulo. Por isso que tem ladeira do Porto Geral, se descia, para o rio Tamandatei, pegar as canoas e remando para o rio Tietê e entrando, desbravando o Brasil. O índio Tibiriçá foi lutar para evitar que os índios destruíssem São Paulo para continuar com o elemento civilizatório de levar a palavra adiante, civilizar do bem, de uma civilização do mal. Cara, eu acho, mesmo hoje em dia num Brasil apodrecendo os olhos vistos, se a gente tivesse a experiência de ver uma facção criminosa ou um grupo que tinha o hábito semanal de fazer churrasco de gente e as mulheres gritando felizes que chegou carne, chegou carne, tinha comemoração, não era ritualístico, realmente elas gostavam de devorar seres humanos. Então, isso do bom selvagem é mentira. É mentira. Os índios são tão seres humanos quanto os brancos, os europeus, os negros, é tudo gente. E dentro das pessoas tem o bem e o mal, tem culturas piores, tem culturas melhores. O Brasil começa com o elemento civilizatório, óbvio, tinha maldade, tinha hipocrisia, mas havia uma proposta muito bonita, muito bonita. E a república, imunda, respaldada pelo exército, ela corrói, ela destrói, ela faz a gente perder esse prisma, essa perspectiva de longo prazo. Sobra o quê? O funk. Sobrou isso, cara. Sobrou o uhu. Sobrou o pancadão, sobrou o uhu. É isso. E o que a gente propõe aqui no Farol da Liberdade é resgatar a bússola moral. É um farol, é uma luz, está aqui. Se isso aqui é Sodoma e Gomorra, não sei, se a gente está no Egito e tem, vai dar para resgatar esse mando de bárbaros, que o Brasil hoje tem muita gente boa, mas tem também o mando de bárbaros. Não tem canibalismo, mas está faltando pouco. É a próxima etapa. Vou obedecer... É...